Próxima parada em Acuadão, desembarque pelo lado esquerdo. Estamos indo para Pereira Rins, desembarque pelo lado esquerdo. Desenbarque pelo lado direito. Estamos indo para a cidade de São Paulo, desembarque pelo lado direito. Estamos indo para a cidade de São Paulo, desembarque pelo lado direito. Estúdio, está a cidade de São Paulo, está a cidade em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em Pretória, estão passando a cidade. Essa posição é a cidade de São Paulo. É a cidade de São Paulo e o Mário do Mário do Almoço. Ogate de São Paulo, em São Paulo do Rio de Janeiro, está a cidade de São Paulo. Toque do Rio, do Rio de Janeiro. Estou a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, Próxima parada, Utopia. Desembarque pelo lado esquerdo. Estamos indo para a parada dos navios. Desembarque pelo lado esquerdo.